Uh, meu Deus, meu Deus, o que que é isso? Ah, não, não! Hello, ladies, eu estou aqui aqui, quem fala é o Max, e hoje nós estamos presos dentro de um banheiro, exatamente, e a gente precisa tentar escapar, e tem um monstro com tentáculos tentando pegar a gente, e a gente tenta escapar, vamos ver se a gente consegue sair desse banheiro e entender o porquê que tem coisas acontecendo aqui nesse jogo, chamado Tentacle Chronicles, pessoal. Eu achei muito legal que esse jogo começa assim, pressione Q se você estiver entediado, e se você pressiona, ele sai do jogo. Eu achei fenomenal isso, já começa por aí. Segundo que esse jogo aqui, ele é o demo só, e parece que tem sete finais diferentes, e as suas escolhas realmente... TikTok, TikTok, parece que as suas escolhas importam. Eita, estamos no banheiro preso aqui. Caraca, estou sem o torso, não tenho... Ai, o que que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que foi que eu comi? Por que que está tudo vermelho? Caraca! Ô, tentáculo... Uou! Ô, começou bem! Gostei, começou bem, começou bem! Curte isso aqui! Ah, é... Você está num banheiro, no... Na festa de 2008, numa festa de 2008. Por favor, não destrua... Essa aqui é a minha primeira tentativa. Por favor, não destrua os banheiros. Tá bom? Ahm... Sem problema... O que que está acontecendo? Caraca, a latinha estava me... Ah, eu vou cair aqui! Está tremendo tudo, a latinha. Eita, o que é isso aqui? Pera, pera, pera. Ah, pressione F. O banheiro está para sua conveniência, mantenha ele limpo. Ah, pressione F. Ou então eu aperto alguma coisa para manter isso aqui? Eu não posso fazer nada? Não, eu apago quando eu vou embora. Lave suas mãos, não roube nenhum dos suprimentos do banheiro, não destrua os toaletes, os... Sei lá, as privadas. E você está sendo observado. Aonde? Eu perdi a minha... Meu marcador mágico. Caraca, velho. Pressione F. Eu estou tentando, cara! Nada funciona! Opa, funcionou! Eita, ok. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu posso então pressionar F aonde? Ai! Caraca, eu não sou estúpido para tentar isso de novo? Você não me conhece. Eu vou tentar de novo. Ok. Oh, fuck! Você se matou. Agora os mistérios desse lugar nunca mais serão resolvidos. Caraca, esse é um dos primeiros... Hã? São 12 finais diferentes? É isso? Pera, eu achei que era uns 7. Caraca, acabou o jogo mesmo! Terminamos, é isso, pessoal. Acabou o vídeo. É isso aí, valeu, obrigado. Não, brincadeira. Vamos continuar aqui, vai. Beleza, tentativa número 2. Tá bom, ok? O seu... A sua propaganda poderia estar aqui. Tá bom. A parede... Toca a propaganda aí. É isso aí. Vamos passar a propaganda para ganhar uma graninha. Tá fora de serviço. Pressione aqui. Vamos entrar no banheiro. Uh, olha o tentáculo ali. Pressione aqui. Vamos dar um cagode. Porta aberta. Não, tá bom. Não deixa. Fecha a porta, então. Tranca. Capítulo 1. A mão, tá bom? Pressione C para chorar. Ah, que da hora! Meu Deus, velho. Eu não tenho... Eu não tenho uma perna aqui. Ei! Ei! Você tem um pouquinho de papel toalha aí? Porque tá tudo... Eu tô sem papel higiênico aqui. Eita, nós. Podemos pegar esse aqui, ó? Esse aqui tava no lixo, cara. Eu vou pegar o que tava no lixo. Tó. O cara tá pedindo um papel toalha? Não, um papel higiênico. Tó. Pronto. Aê! Obrigado. De nada. Podemos sair daqui? Fechei. Dá descarga. Ei! O que tá acontecendo? Por que eu voltei pra cá? O que esse cara tá fazendo? Mano? Não vai embora. Pera, deixa eu olhar aqui. Como assim não vai embora? Não vai embora. Muito ruim que eu não consigo ler. Eu consigo ler. Ok. Não vai embora. Tá bom, deixa eu... Eita, eu tô trancado? Ah, não. Beleza. Vambora. Ô, amigão. Tudo bem? Parece que tem alguém aí dentro. O cara tá tossindo. O que ele quer? O que é isso? Não mostre isso pra eles. Mole isso. Hum, tá bom. Pera aí. Eu consigo ligar isso aqui, né? Joga ali dentro. Isso. Ah, muito bom. Eu posso pular aqui. Alô? Ah, olha aqui. Eles estão olhando. Isso aqui tá fora de serviço. Pera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Tá bom. Eles estão observando. Eita, nós. O que é isso? Tem uma máquina fotográfica. Onde surgiu isso aqui? Meu Deus, eles... Meu Deus, tiraram foto minha. E era eu mesmo. Dava pra ver. Eu tinha o meu rosto. Vocês viram? Olha aí. Tem o meu rosto, cara. Ah, isso vai fazer mais sentido no jogo completo. Caraca, a porta sumiu, velho. Faça ele sair. Ah, como eu faço ele sair? Meu Deus do céu. O que é esse relógio? Eu posso pegar tudo? O que é isso aqui? Isso tá... Pertence ao lixo. Tá bom? Meu Deus do céu. Ô, amizade. Hã? Quebrou uma parada aqui. O que é isso aqui? Pera aí. Deixa eu subir aqui. Eita, tem papel... Hã? Tem uma granada ali, é isso? O que é isso aqui? Macho. Caraca, mas é pra deixar ele sair ou matar ele? Tem papel higiênico aqui, hein? Tá, vou pegar a granada e jogar lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo. Aperta o botão direito e... Susto! Caramba! Ah, você se matou. Agora os mistérios desse lugar nunca serão solucionados. Caraca, velho. Eu me matei com a granada. Que jogo bizarro. Vamos de novo. Tentativa número 3. Vamos de novo. Tá, a gente fez um monte de coisa, né? Beleza. Eu posso só utilizar isso aqui? Não. Vamos entrar de novo. Vamos bater aqui. Parece que tem alguém aqui dentro. Amigo. Amigo. Alô? Ok. Tá bom. Vamos entrar de novo. Vamos fechar isso aqui. Ver se eu falo com o cara do outro lado. Ô, amizade. Mano, por que eu não tenho corpo, velho? Ainda não entendi. Mas tudo bem. Acho que é o demo isso aqui. Ó, o papel aqui, cara. Uh, pera. Não é isso que eu quero. Pera aí. Se eu começar a chorar, ele fala comigo de novo? Ei, tem um... Ah, pera aí que eu já trago o papel. Pera aí que eu já trago o papel, cara. Ah, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que vir aqui. Ah, tirou a foto. Deu na privada ali. Beleza. Normal. Ele quer um papel, certo? A mão dele tá aqui. Eu quero pôr a granada no papel dele. Abre isso aqui. Como é que abre essa parada? Não consigo subir aqui. Como é que eu faço, hein? Quem consertou isso aqui? Realmente. Quem consertou essa parada? Não faço ideia. Vai abrir aquilo ou não? Eita, eu saí. Eu só saí. Final zero. Eu só saí do banheiro. Sem destruir nada. Tá bom. Completei mais uma vez o jogo. Caraca, quantos finais vão ter mesmo? Ah, eu não posso sair daqui. Eu tenho uma privada pra destruir. Como é que eu destruo a privada? Quem consertou essa parada, velho? Será que é porque eu não posso fazer o final de novo? Pode ser, né? Tava dando choque em alguém. Isso pertence no lixo. Tá bom? Não posso virar isso aqui pra ver alguma coisa? Não posso jogar isso aqui em outro lugar? Não. Eu queria soltar essa parada na água assim. Dá? Dá e não muda nada. Vamos vir até aqui. Chora. Isso, o cara vai falar comigo, certo? Alô? Começa a chorar, amigo. Eu queria pôr uma granada na mão dele, tá ligado? Mas parece que nada funciona. Ok? Opa. Ah... Pera aí. Eu vou dar o papel pra ele. Vamos ver. Tá, ó. Papel pra você. Fechou? Maravilha. Agora, eu vou vir desse lado aqui. Se eu subir aqui, eles vão tentar me tirar uma foto minha. Ô, o cara mandou um papel aqui pra mim. Aí, ó. Não vai embora. Tá bom. Eu não tô indo embora. Você pode tirar a foto pra mim, por favor? Faça ele embora. Tá, eu vou fazer. Pera aí. Eu quero pegar aqui, ó. Eu consigo pegar isso aqui? Eles estão observando. Aí, ó. Aí aparece a máquina. Tá bom? Eu com a bunda de fora ali. Perfeito? Olha, eu posso tirar a foto. Tá bom? Vamos tirar a foto dele aqui. Vamos ver se abre a porta. Ah... Você pode, por favor... Opa. Nossa, o papel derrubou o negócio. Eu já fiz isso aqui, gente. Eu já fiz essa parada. Solta aqui. Aí, tá vendo? Não mostro isso pra eles. Eu quero abrir aquela parada ali. Como é que eu abro isso aqui? Eu não consigo abrir isso aqui. Eu queria pegar a granada e entregar pra ele. Tá ligado? Ô, amigão. Você tem alguma coisa pra mim? Aí, tá vendo? Eu posso pôr a mão dele ali. Deixa eu pegar essa latinha e colocar ali. Tô. Isso. Essa aqui é essa aí? Obrigado. Vamos ver. Bate. Você tem alguma coisa pra mim? Cara, eu queria só que abrisse o... Como é que eu faço pra abrir ali, ó, o... A gavetinha ali, ó, o ventilador, né? Eu não sei o que eu fiz, cara, pra fazer aquilo dar certo. Opa, capítulo 2, a ventilação. Ah, eu tinha que pegar isso aqui. Senão não ativava, é isso? Tá. Mano, que bunda bonitinha. Olha só que bunda bonitinha que eu tenho, né? Maravilha. Opa. Aí, ó, abriu. Beleza. Eu vou dar a granada pra ele. Eu vou puxar o pino e tacar a granada lá dentro. Vamos lá. Puxa o pino. Solta a granada. Consegui! Você matou o seu parceiro, ó. Agora os mistérios nunca mais vão ser solucionados. Cara, eu não vou me terminar nunca isso aqui desse jeito. Ok, quinta tentativa já. Tá, eu meio que entendi algumas coisas que a gente pode fazer pra acelerar. Ó, alguém consertou essa parada. Pra abrir ali a ventilação, eu tenho que vir aqui, eu pego isso aqui. Eles tiram a foto. Aí eu pego a foto pra mim e aparece ventilação. É isso, capítulo 2. Eu preciso agora destruir o banheiro. Eu vou tentar jogar a granada aqui dentro agora e fechar a porta. Vamos ver se eu consigo destruir alguma privada. Ok, ele tá falando pra eu matar ele. Eu não quero matar, eu quero destruir uma privada. Vamos fazer assim. Joga aqui e fecha a porta. Ok, destruí. Aê, você foi banido do banheiro por destruir uma privada. Tá bom, esse é um outro final. Caraca, eu não sei nem mais quais finais eu fiz. Sexta tentativa. Vamos fazer de novo isso aqui. Eu preciso... É só subir aqui direto e pegar que eu já meio que já vou pra próxima. Eu só preciso pegar isso aqui, certo? Toda vez funciona, beleza? É isso. Capítulo 2. Ventilação. Talvez eu tenha que ir pro capítulo 1. Eu sentava aqui na privada. Fecha isso aqui. Vem que bato na porta. E o cara fala comigo, não é? Ou não mais? Ok, eu acho que se eu chego no capítulo 2, ele não fala mais comigo. Então vamos só sair daqui, beleza? O que aconteceu? Ei. Ah, papel toalha. Pera aí. Eita, nós. Ah, pera. E se eu dei agora a granada pra ele? Não, eu vou pegar um papel aqui, ó. Pronto. Papel novo aí pra você, cara. Pô, pega aí, mano. Solta aqui. Obrigado. Fecha. Pega aqui e entrega pra ele. Tá, novinho aí pra você. Pronto. Ele vai me entregar um papel. Tá, tem sempre um caminho certo pras coisas. Ah, ok. Ele mandou. Não vai embora. Tá bom? Eu não posso ir embora também, né? E, ó, tem um relógio aqui, ó, rodando. Eu não sei o que isso significa, mas meio que parece ter um ponteiro, ó. Só tem um ponteiro. E eu preciso... Talvez esse ponteiro precisa chegar lá de novo, dar a volta toda, preciso esperar. Vamos ver o que acontece. Se eu tirar uma foto minha de novo, enquanto a gente espera ali. Ó, tirar uma foto minha. Beleza? Parece que a foto não sai, tá ligado? Não sei se tem algum problema com a foto. Isso aqui é a mesma foto, só que tá andando, mas não sei se eu esperar chegar lá, se vai dar alguma coisa. Posso tentar pegar essa granada, mas podemos deixar aqui. E se... Pera aí. Se eu entregar pra ele a granada sem explodir. Ah, continua aí, amigão. Vai. Eu não vou explodir você, eu só vou te dar a granada. Mas não exploda nada, hein? Ah, isso é o que eu penso que é? Sim, é uma granada. Ah, tenta explodir a parede. Ai, meu Deus. Caraca, o cara tacou a granada em mim de volta. Que parede que eu tenho que explodir? Essa parede aqui? Ah, pera aí, então. Pera, eu tô quase esperando, eu vou chegar até o final aqui, eu vou esperar isso aqui. Que deve ter alguma coisa, aquele ponteiro, ó. Esse ponteirinho aqui, ó. Não é possível, tem algum motivo pra isso. Vamos colocar o relógio aqui. Eu queria poder olhar. Isso. Ó, o ponteiro vai chegar ali, ó. Tem só um ponteiro aqui. Mano, eu gosto desse tipo de jogo, cara. Que tem um monte de segredos e um monte de coisa. Parece que tem, ó, pra explodir a parede. Ele tá pedindo pra explodir qual parede? Eita, vai acontecer alguma coisa. O que que vai acontecer? Vamos ver. Uh, meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? Ah, me dá. Não. Meu Deus, eu fui esmagado por um tentáculo. Sabor. Tutti Frutti. Meu, o que é isso, velho? Olha lá. Você foi esmagado por um tentáculo. Agora os mistérios desse lugar vão ficar sem solução. Mano, que da hora, velho. Que jogo diferente, mano. Interessante. Tá bom. Agora eu já sei um monte de coisa. Como, por exemplo, eu já sei que eu posso começar por aqui. Pegar a foto, já vai aparecer ventilação. E aí a gente abre aquela parada ali. E aí eu vou pegar e usar a granada, entregar pro cara e explodir a parede. Na verdade, eu vou tentar fazer isso assim que aquilo abrir. E isso aqui muda, né? Não é mais, ó. Não vai ser isso aqui. Vai mudar. Não sei se é quando eu abro aquela ventilação. Abriu. Mudou nada aqui. Vamos bater na porta. Entregar isso aqui pra ele. Amigo. Amigo. Vamos. Olha, agora a parede sumiu. Tá vendo? A parede sumiu. Beleza? Vai. Eu tenho uma granada pra você. Toma aqui. Ele vai jogar a granada pra mim por cima. Vou tentar explodir essa parede aqui. Eu vou tentar. 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 Vamos lá. Explodir a parede aqui. Puxou. Soltou. Correu. Ok. Nada aconteceu. Eita. O que aconteceu aqui? Eita, nós. Apenas finja que tem um buraco e entre na escuridão aqui. Hã? O quê? Caraca, ficou esquisito. Meu Deus. Meu Deus. Por que eu tô aqui? Eu não posso voltar. Ei. Tá livre aqui fora? Tá livre, irmão. Mas eu não sei pra onde eu tô indo. Meu Deus. Eu tô olhando o jogo do lado de fora. É um final isso? Eu acho que esse é um final. Caraca, eu... What the fuck, mano? Esse jogo. Ok, parece que eu não consigo nem clicar também pra passar o... Pra passar os créditos. Ah, acabou o demo. Continua depois? Será que tem mais final que eu não peguei? O jogo fechou, mano. Vamos lá. Eu tô na minha tentativa 8. Voltei pro jogo aqui. Porque eu quero testar algumas coisas. Como, por exemplo, eu quero primeiro ajudar o cara aqui. Certo? Que a gente faz assim. A gente começa a chorar. Entrega pra ele a paradinha. Que dá pra pegar. Ó, dá pra pegar o limpador. Opa, tudo bem. Calma. Dá pra botar um limpador de privada. Ele quer? Ó, joga aí. Pronto. Vamos jogar o papel por cima assim, ó. Eita! Ok, desculpa por interromper o gameplay. Mas você acabou de quebrar o demo. Por favor, não faça isso. Eu não posso ser parado. Eu não posso ser parado. Eu não posso ser parado. Eu vou jogar tudo lá dentro. Deixa eu jogar a latinha. Vou jogar essa lata lá por cima, ó. Foi? Ah, eu não posso ser parado, amigo. Eu vou jogar tudo que tem aqui dentro desse cara. O que vai acontecer? Fala que vai acontecer alguma coisa, por favor. Ok, eu entendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não entendo. Eu vou jogar isso aqui lá dentro. Isso aqui pertence no lixo. Joga. Ok. Eu não posso ser parado. Droga! Pera um pouquinho, então. Eu posso, talvez, subir aqui. Eu vou jogar absolutamente tudo que eu puder. Nossa, eu quebrei o demo mesmo. O demo tá quebrado. É isso? Vem cá, Dr. Shepard. Joga ali. Ok. Acho que vai acontecer sempre a mesma coisa. Eu não tenho outro papel, amigo. Eu não tenho o que fazer, cara. Eu não tenho o que fazer. Eu tô preso aqui. Se eu achar um papel, eu te entrego. Mas eu não tenho mais. Caraca, eu não consigo entrar com a parada dentro do banheiro. Me deixa entrar com a lata no banheiro! Filho da mãe. Pronto. Fecha a primeira porta, depois pega a parada. Tó. Uma latinha. Quer? Eu quebrei o jogo, gente. Eu preciso recomeçar. Eu quebrei mesmo. O negócio não anda. Tentativa 9. Tá, agora eu quero tentar explodir a granada no bicho. Acho que isso é uma coisa que a gente não fez. Pra isso, eu preciso esperar. E pra esperar, eu preciso sentar na privada aqui e entregar o papel pra ele. E agora eu tenho que esperar todo esse tempo rodar aqui. Tudo bem, não tem problema. Ok? A granadinha agora, eu vou esperar. Eu vou tacar a granada no bicho quando ele chegar. Cara, olha a data da parada. A data é de 1908. Que isso? Administração. Esse jogo tá cada vez mais bizarro. Pode acelerar o tempo aí, amigo. Eu vou jogar isso aqui e correr. Olha lá. Tique. Tique. Vamos lá. Quando der o negócio, eu vou ativar e soltar aqui. Vamos ver. Tique. 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 Agora. Holy shit. Ativa. Solta. Ah! Ah! Não! Não fez nada! Droga! Ok. Eu acho que não tem mais nada, gente. A gente terminou o demo mesmo. Eu acho que eu fiz tudo que tinha pra fazer. É, muito bom. Muito bom. Muito bom. É, mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi Tentacle Chronicles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever aqui. E como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau!